E como já é de costume, no vídeo de hoje temos o nosso Até Agora, Do Outro Lado do Paraíso Pra falarmos como tá essa novela depois de um mês e meio mais ou menos de estreia A gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu na primeira fase E também, falam suas opiniões, né? Pode partir! Flash com a história Então gente, se vocês perderam um pouco da primeira fase de Outro Lado do Paraíso Acompanha aqui com a gente que a gente vai fazer um apanhado do que aconteceu nessa primeira fase E da nossa opinião também, né? Exatamente Que é muito importante Vamos começar com a tema principal, né? Exatamente Nós conhecemos quem? Clara, uma jovem do interior de Tocantins Que mora em uma pequena fazendinha, né? Um pequeno terreno junto com seu avô, o Josafá Interpretado pelo Lila Duarte Até que um dia ela conhece Gael, que é o Sérgio Gizé E obviamente eles se conhecem, se apaixonam Mas a gente pensa que é uma menina simples Gael é uma família rica E não faz sentido normalmente quando a gente vê esse tipo de história A mãe nunca aceita, né? Mas Sofia, que é a Marieta Fevereiro e a mãe de Gael Descobriu que a terra de Clara tem esmeralda E a coisa que mais Sofia fala nessa novela são as esmeraldas Ela tem uma fixação com as esmeraldas Sim E por isso, logo de primeira, ela aceitou Clara como se fosse uma filha perdida no mundo que ela tivesse Inicialmente ela fechou a cara Mas depois que descobriu esse tesouro que tem nas terras da Clara Ela mudou completamente Antes da gente chegar nesse ponto, vamos lembrar de muitos lados da história Desde o primeiro capítulo, Gael já mostra um pouquinho suas garras Porque ele mostra um ciúme meio que doentio com o Renato, né? Que é interpretado pelo Rafael Cardoso Também tem um nutro e uma paixãozinha assim por ela Meio platônica na hora É, quase que platônica Mesmo assim, mesmo com Gael tendo ciúme A Clara acabou... Relevando e... Relevando e se casando E mesmo depois do casamento, logo na lua de mel, Clara já foi praticamente espancada pelo seu marido É, isso mesmo Uma das cenas mais fortes até agora na novela Exatamente Deu um bafafá bem grande E foi logo na primeira semana da novela, então foi bem forte aquela cena Ela já percebeu o outro lado dele, o outro lado de Gael, naquele momento Inclusive teve até, enquanto ela estava sendo estuprada, né? Sim Praticamente estuprada Ela viu que o príncipe gentil dela não tinha nada de gentil Não foi a única vez que ele bateu, ele continuou batendo nela É, ele continuou E a trama, a primeira fase foi bastante sobre isso, né? Sobre esse relacionamento de Clara com Gael Relacionamento abusivo, né? Relacionamento abusivo E que ela tentava consertar de qualquer forma, de qualquer maneira, mas não conseguia Ao ponto de engravidar Ela pensou que tendo um filho do Gael, ele ia mudar Ele ia ter mais cuidado com ela Quando a Clara, é, disse que estava grávida A Lívia, a gente não falou da Lívia aqui É a Graza Nossa Fera É a Graza Nossa Fera, que é a irmã do Gael E ela meio que tem uma dor no coração por causa disso O sonho dela é ter uma família de verdade Ela quer ter um filho e ser casada Ela no início parece uma personagem até meio ambígua, assim Cinzenta, né? É, cinzenta Ela vive em vários relacionamentos torresos, né? Ela gosta de ficar com vários caras Ela é meio que mal vista na cidade É, ela é bem mal vista na cidade Isso E a Lívia por um tempo teve um relacionamento com o Renato Mas não durou muito, foi aquela coisa meio efêmera Ele logo cortou, disse que não queria mais E ela ficou naquilo E ela continua gostando dele Mas enfim O foco dela, eu até achei que foi um pouco do nada isso Não, quer dizer, desde o início parecia que ela realmente queria ter um filho Mas por um tempo ficou isso deixado de lado E depois do nada ela voltou com essa obsessão de querer ter um filho Querer ter um filho, querer ter um filho Quando a Clara ficou grávida do Gael E acabou que essa personagem lá, tipo, mudou completamente Mudou O que no início era aquela coisa Que era uma coisa bem, assim, suave De repente ela virou uma vilã mesmo, sabe? E aí o que acontece? A Sofia se juntou com a Grazi E elas começaram a dar alucinógenos pra Clara No suquinho No suquinho É tipo leitinho O suquinho E a Clara não percebeu Começou a perder a cabeça, né? Começou a ver Gael perseguindo ela Começou a ter várias alucinações Mas por fim, o que combinou, né? Se não fizer essa primeira fase Sofia conseguiu que a Clara fosse internada no seu atório No meio do nada Com a ajuda de Lívia Que botava lá o alucinógeno no suquinho Com a ajuda de Samuel Que fez a receita dizendo que ela tava doida mesmo Com a ajuda do delegado da cidade Que forjou provas que obrigaram Clara a fazer o teste psicológico E o que você achou dessa trama principal Da atuação dos atores? Eu achei as atuações no geral muito boas, assim Claro que tem um momento que é muito caricato Mas eu fico meio exagerada de mais A Clara eu achei maravilhosa A Bianca Bin, gente A Bianca Bin tá maravilhosa Olha que é difícil Porque ser uma mocinha daquele jeito Uma mocinha muito boazinha Que sofre, que é muito boazinha Ai, hoje em dia é difícil Porque a dela turgir hoje em dia não aceita mais Tanto esse tipo de mocinha, né? Exatamente Todo mundo quer uma mulher forte Uma mulher que... Poderada E ela não tem isso Ela não mostra muito isso Ela é uma mocinha muito... Marcada por passivismo, né? Muito passiva E é complicado torcer pra uma mocinha que é tão boazinha e tão passiva mesmo Como a gente disse Ela apanhava do gato Eu sei que é o que acontece em relacionamentos abusivos e tal Mas assim, você acompanhar uma trajetória dessa E ficar pensando Meu Deus, por que essa mocinha não faz nada? É doloroso, assim, assistir, né? É doloroso Essa decaída da personagem É, é complicado Apanhar tanto Sofrer tanto Por isso que ela é uma das maiores críticas da novela É essa que é muito pesada, né? Tipo, tudo muito ruim Todo mundo é muito mal Assim, é uma carga bem pesada E o Valcer Carrasco, ele meio que pesou a mão Porque não é só essa trama, gente Que tem esse peso As tramas secundárias como a da Nan Que é a Estela Que é uma das filhas da Sofia Que sofre um preconceito absurdo da mãe Chamando ela de monstra, monstrengo Como também a da Nádia Que é a Eliane Giardini Que é uma mulher da elite, né? Mulher de inglês Que solta um zinho pra pele Quando a empregada dela Super racista Extremamente racista Trata muito mal, né? A Raquel Por final, acho a Eliane Giardini Tá sendo mais vilã do que a Marisa Severo Não, eu também acho Acho que as falas que colocam pra Nádia São muito pesadas Mais do que as falas que a Sofia fala Mas a questão é que todas as fotos juntas Elas fizeram uma história de primeira fase Muito pesada Muito pesada Não tem nenhum personagem leve Nenhuma trama leve na novela Nenhuma, nenhuma Tem outra trama que também As pessoas comentaram muito nessa primeira fase Que é o relacionamento do Bruno e da Raquel Interpretados pelo Caio Paduan e Erika Januzo E o que tu acha desse casal aí? As pessoas gostam dele, posso falar isso? As pessoas gostam do casal Esse casal eles não estão mais juntos Muito por causa também de uma armação da Nádia Uma separação meio nada a ver Assim, porque eu não entendi por que eles se separaram Porque eles podiam namorar ela no interior Lá no quilombo E ele lá Ele tem até moto Resumiu, namora a distância Tem moto Resolveu Mas não, a novela tem que fazer um drama Eles se separaram Eles não estão mais juntos Nem se olham mais Mas tu gosta da atuação do Caio Paduan e da Erika Januzo? Ah, eu acho que tá certinho a atuação Não é nada louvável Não tem nada também muito complexo Na verdade, até agora é o único casal da novela De verdade É, eu acho que é o único casal pra torcer, né? Porque... Até então Vamos combinar Clara e Gael não dá pra torcer Não dá Pelo amor de Deus Relacionamento abusivo Gael é um lixo Não dá Clara e Renato Não sei Não sei Porque a tua mulher fez a Avenida no Montenegro Não está confiando muito nesse cara Eu também não confio É, eu também tô com cara atrás com o Rafael Não sei qual é a dele Ele tem cara de ser vilãozinho Sei lá, ser ambicioso E sem falar que desde o começo mostrou que ele tem essa paixão pela Clara Mas eu não sei Eu não vi ainda um tchon ali, né? A Clara também é muito indiferente em relação a ele Em relação aos sentimentos Não, eu até acho que no comecinho ela até ficou meio mexida Assim na primeira fase Ah, eu não sei Pra mim é uma outra textura do Gael Ela deu só um episódio Esse romancezinho Mas a questão mais é Eu vejo outros interesses por trás daquele homem Não sei o que vai ser do Rafael na segunda fase Existem boatos dizendo que ele vai ser vilãozinho Existem dizendo Ele e o próprio ator já diz Até os capítulos que ele pegou Ele tá, continua Uma pessoa ótima, uma pessoa boa Então, não sei Uma outra trama que acontece ao mesmo tempo, né? É a trama de Elizabeth A personagem da Gloria Pires Sendo bem sincera É a trama que eu menos... Acho que é a do Samuel E é essa trama da Elizabeth São as mais difíceis de engolir São as mais, até então, chatas de engolir Agora com ela virando uma costureira barra prostituta, né? Quem sabe o que não é tão interessante? Olha a coisa, a costureira barra Vamos ver, né, galera? E assim, fizemos um apanhado da novela até agora, né? São muitas coisas, tem coisas que a gente deixou aí Porque não tem como, são muitas coisas Mas resumindo assim a nossa opinião Nós estamos gostando da novela Com os seus pesados Com os seus ressalvos aí Enfim, e é isso, gente Comentem o que vocês estão achando da novela Se vocês não estão gostando também Podem comentar Porque a gente entende Quem não gosta, a gente entende Quem não gosta E fiquem ligados que a gente vai fazer mais vídeos Sobre o outro lado para isso Porque são muitas tramas Mas a gente quer muito saber Como é que vai ser essa segunda fase Então a gente quer fazer um vídeo Sobre a segunda fase daqui a pouco E acompanha aí Isso Deem uma curtidinha se gostar do vídeo E não se esqueçam de escrever também Tá bom? Até mais, gente Tchau